Os parlamentares da Comissão Especial da Alerje se reuniram para discutir a despoluição da Bahia de Guanabara depois de problemas nos eventos teste que aconteceram no local, quando um atleta sul-coreano da classe RSX passou mal. O treinador da equipe culpou a qualidade da água. Tem que dar importância, naturalmente não se deixando levar pelo clima de disputa que envolve os jogos, mas naturalmente se há um debate sobre a saúde dos atletas que entram esporadicamente na água, há uma questão de saúde para toda a população do Rio de Janeiro que vive no entorno da Bahia, que navega pela Bahia, que tem práticas de lazer e práticas esportivas na Bahia e que muitas vezes se alimenta de alimentos vindos da Bahia. Além, é claro, da própria questão da biodiversidade, ou seja, o debate da saúde pública é sério. Para a Comissão, o esgoto doméstico e industrial, o aumento da circulação de navios, a poluição sonora do fundo do mar e a destruição de manguezais estão entre as causas que vêm contribuindo para a mortandade de espécies que vivem na região. Representantes de vários segmentos da sociedade estiveram presentes, com um único objetivo, recuperar a Bahia de Guanabara. Propostas foram apresentadas. Uma delas é a utilização dos recursos das multas aplicadas em empresas que poluem, para a despoluição. Nós procuramos fazer com que as multas que são aplicadas em cada ecossistema, no caso da Bahia de Guanabara, sejam aplicadas efetivamente na Bahia de Guanabara. Agora, é importante entender que não é no espelho d'água da Bahia de Guanabara, mas na bacia hidrográfica, porque nós sabemos que o que acontece no espelho d'água da Bahia de Guanabara é resultado daquilo que acontece na bacia contribuinte. Para a comissão, o Ministério Público tem grande importância no contexto. É fiscalizar e denunciar quem pratica o crime ambiental. O papel do Ministério Público como fiscal da lei, principalmente fiscal das atividades impactantes e poluidoras da Bahia de Guanabara, ele deve ser exercido. Ele é exercido regularmente pelo promotor, não só no controle do licenciamento ambiental, como também nos casos de grande repercussão de derramamento de óleo ou de lançamento de esgoto in natura, só que hoje a Assembleia Legislativa colocou isso numa base mais convergente que todos os atores puderam passar a sua visão. Para esse professor da UERJ, as escolas também são importantes. É preciso conscientizar os alunos de preservar a natureza, para que todos tenham um futuro melhor. A gente tem que mostrar que a Bahia de Guanabara tem solução, a Bahia de Guanabara ainda tem muita vida e isso pode se partir com trabalhos de comunicação, com trabalhos com as nossas crianças, para que essa visão mude e que para a sociedade cobre do nosso Estado, do nosso governo, ações concretas de preservação da nossa Bahia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti